Música Oi professor, boa noite. Boa noite Daniel, tudo bem? Tudo bem senhor? Tudo ótimo. Tem estudado na aula 15? M3, 58, questão 18, certo. Para a grade mesmo assim eu não conduzo, mas no sentido, seria convencional, ela conduziria, digamos assim. Bom, vamos lá. Se eu estiver na grade 5 volts, é que eu estou um pouco confuso. Então vamos lá. O objetivo disso aqui é fazer circular uma corrente, no sentido real, daqui do catodo para a placa, certo? Certo? Sim. Para poder criar a luminescência, que no caso aqui é para criar a luminescência quando os elétrons batem na placa, ou no segmento. Para que isso seja possível, os elétrons virem, esse potencial aqui tem que estar no mais 5 volts. E o catodo está em um potencial bem negativo, no caso aqui, menos 15,8 em relação à massa. Ou seja, tem um potencial aqui de 20 volts. Certo? Alô? Porque cortou um pouco o sinal aqui. Então tem que ter uma tensão entre catodo e placa de 20 volts. Sim. Tá. Legal. Mas para que os elétrons que estão aqui consigam chegar na placa ou no segmento, que deveria ter 5 volts, tem que ter também 5 volts na G1. Por quê? Porque para não impedir a passagem dos elétrons que serão atraídos para a placa. Entendeu? Porque se a G1 estiver negativa, no potencial abaixo do catodo, o campo gerado vai impedir completamente a passagem dos elétrons. Ah, sim. Sim, sim. É um campo. Os elétrons são negativos. Se a grada estiver negativa em relação ao catodo, eles não conseguem. Fica aqui uma nuvem e eles não conseguem passar. Entendeu? É isso que ocorre. Sim. Tá bom. É, acho que deu para entender um pouco. E, por exemplo, estava até na dúvida na questão 23, que seria de segmento também desse mesmo bloco. Não, mas essa... A ordem dos... Essa questão, tudo bem? Aqui não vai ter acendimento do segmento... Não vai ter o acendimento do segmento A. Por quê? Porque ele está com menos 23. Não atrai elétrons. Ou seja, os dois, sim, tem que estar em positivos. Porque se não tiver, ele vai gerar um campo, certo? Exatamente. Não deixará... É... Tem passagem de nível. Corrente. Isso. Professor, e por que... Esse tipo de... Eu fiquei até um pouco intrigado. Esse tipo de display ainda é muito usado, mas... Mesmo ele na postilha assim, eu não consegui... Não sei se eu perdi alguma coisa, mas ele é mais utilizado exatamente... Mais do que o display de LED, por exemplo? Não. Ele é mais barato? Ele é mais... O display de LED, ou OLED, é o que vai... Quando ficar barato, é o que vai ganhar nos aparelhos de qualidade. Mas... Para ter muito brilho, muita cor, bastante coisa, é esse aqui mesmo. Está sendo usado até hoje. É o valvulado, né? É o valvulado. Ele era... Todos os vídeos cassetes antigos usavam. Estrearam, praticamente todos usavam. Por quê? Porque ele tinha uma excelente visão, né? A noite. Excelente visão. É... E ele, lógico, vai ser usado em instrumentação... Instrumentação geral de aeronaves. Isso aqui. Negócio... Para quê? Para melhorar a visão de dia e de noite. Também é muito usado em aeronaves. Antigamente era tudo botão manual. Depois foi substituído por isso aqui. Entendeu? E alguns equipamentos domésticos também tem equipamentos mais caros também tem o... Esse display. Tá. Mais alguma... Sim. Não, só essa dúvida também. É claro. É claro que você vai me perguntar. Peraí, peraí. Peraí, professor. Nada vem para cá. Já positivo. Só vai para a placa. É que aqui está subentendido. Está cortando áudio aqui. Hã? Aqui está subentendido... Cortando áudio aqui. Então, está subentendido um resistor de alto valor. E aí, apesar de alguns elétrons caírem aqui, eu tenho uma corrente mínima. Ela realmente, ela circula, se estiver ligado aqui, é para o anodo mesmo. Entendeu? Porque aqui tem o resistor de alto valor, 1 megon, 2 megon. Ou seja, corrente... É, que em baixo o valor são 10 megon. Tanto que se estiver no zero, tem mais ou menos uma resistência de 14K. Acho que é isso. Não, depende do circuito, depende do resistor de anodo, depende de um monte de coisa. Mas só duvidei mais alguma questão ou é só essa? É só isso mesmo. Só para entender mais ou menos isso. Porque não tinha que ficar muito claro, né? Não tinha conseguido entender lá muito bem como ela funcionava. Mas era só isso. Só isso?